Fala galera, bem-vindos ao Mundo Neto, a gente volta com mais um vídeo pra vocês no canal E dessa vez estamos de volta aqui pra falar de Homem-Formiga e Vespa São as duas figuras que a Iron vai lançar aí no BDS 1x10 do filme, tá? Eu já tinha mostrado essas figuras, mas as fotos saíram, né? As fotos oficiais saíram, então vamos lá Vou mostrar a primeira Vespa, tá? Que eu achei linda, cara, essa Vespa aqui eu achei muito bonita realmente, tá? Ela tá muito bonita Vou mostrar pra vocês os detalhes das asas aqui, eu achei espetacular, sinceramente eu achei muito bonita E aqui nós temos a Vespa com a Head da Evagine Lily, né? Sem o capacete ali que eu achei muito bonito, cara Agora, se vier desse jeito realmente, eu acho que vai vir muito bonita essa figura, tá? Ela tem uns 25cm, aí é uma figura mais ou menos, aí numa altura aceitável E eu achei muito bonita, me interessei bastante por ela Data de lançamento, primeiro trimestre de 2019 Então, entre janeiro, fevereiro e março, ela sai, tá? Ano que vem vai vir muita peça, cara, vai vir muita coisa É de assustar, cara, porque tem figuras que eu quero muito Como o Lanterna Verde e o Arqueiro Essa Vespa aqui, me interessei bastante por ela Porque ela se encaixa muito bem numa linha comics também, tá? Sabe? Então, ela é bem bonita É bem bonita, realmente ela, eu achei bem linda Principalmente a Head sem o capacete, eu achei espetacular Achei muito parecida com a atriz, realmente Vamos ver, o preço sugerido dela é 459 reais, né? 460 reais aí Uma peça bonita, uma peça movie, né? Mas... Sei lá, cara, o preço tá alto, tá caro Mas é uma peça que me interessei bastante E aí quem sabe eu consiga a peça ou não, né? Vamos esperar lançar primeiro pra sofrer, tá ligado? Mas, enfim, vamos passar pro Homem-Formiga agora E aqui nós temos o Homem-Formiga, galera O Homem-Formiga, ele vem... Meu, esse efeito que a Iron fez aqui Dele crescendo, eu achei espetacular, cara É muito legal, cara Ele começa pequenininho aqui e acaba grande ali, tá? Sabe? É bem legal o efeito, sabe? Eu achei bem da hora Só que eu tenho um receio Dele quebrar, cara Porque, sei lá Você pega essa parte aqui Ele não parece tão forte As peças da Iron são fortes Eu nunca tive problema com peça da Iron, tá ligado? De quebra e nada assim Só que, nesse caso aqui, cara Ele parece meio mais frágil que as outras Por ser translúcido, talvez Eu não sei Mas o efeito é espetacular, cara Pra quem tem um Homem-Formiga da Guerra Civil Ou do primeiro filme do Homem-Formiga, cara Eu não vejo muita necessidade De você comprar essa peça Pra compor ali A coleção, sabe? Porque É uma peça bonita Pô, nem vai ser carinha Essa peça, sabe? E o efeito é legal Tudo Mas eu não sei Se vale tanto a pena Se eu particularmente Não vou Atrás dessa peça É muito mais fácil Eu ir atrás da Vespa Que é um personagem que eu não tenho ainda Do que nessa peça aqui, beleza? Temos aqui Pela primeira vez A Red Uma Red Do Homem-Formiga Sem O Elmo Sem o capacete dele Então Eu achei bem interessante Tá bonita Tá bem esculpida Pela foto Pessoalmente a gente Sabe que pode enganar A foto pode Elevar a peça Ou diminuir a peça Mas pela foto Tá bem legal Lançamento previsto Primeiro trimestre de 2019 Também juntamente Aí com a Vespa Beleza? E O preço sugerido dele É de 459 reais Também 460 reais Tá? É uma belíssima peça Ele tem 18 centímetros De altura Por mais que ele seja Grande Ele tá pra frente Então a altura Não altera Tanto assim Beleza? Mas enfim Galera É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Like, favorito Se inscreva no canal Caso vocês não se assistiram Um grande abraço Pra vocês Até a próxima Valeu Falou E Fui